Lívia, essa tosa serve pra qualquer tipo de cachorro? Serve pra qualquer tipo de cachorro, tá, gente? Qualquer raça, desde que ela tenha bastante perna na cabeça, ok? Agora nós vamos prender ele de novo, aqui em cima, ok? Vamos lá, gente, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar, vocês vão tirar aqui, ó. Vocês vão medir o começo da orelha, o comecinho da orelha aqui, ó. Mede com a tesoura de vocês, ó. Olha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela tem que ser uma só. Um, dois, três. E vai tirando, ó, quatro. Cuidado pra você não cortar a cartilagem do cachorrinho, ok? Vem de novo aqui do outro lado e retira todo o excesso, ok? Olha aí. Olha aí. Vamos tirar essa pontinha daqui. Boa aí. E aí E aí